E fala galera, Demos aqui pessoal, aí de volta aos mundos dos tanques, World of Tanks Hoje vou estar jogando com um TD britânico Tier 7, aqui o famoso Challenger Um canhão Pounder, 17 Pounder, nada mais ou menos, com 76mm britânico Um médio de dano, aqui ó, 103, 188 de dano, perfuração de 128, 214, dependendo da balita, né Temos aqui no caso a Premium Não vou instalar nenhum upgrade nele pelo alto valor, óbvio Mas, principalmente pelo fato de que, estou upando aqui a linha do Challenger pra pegar o Charioteer E depois do Charioteer, que aí já pega um canhão 105, fica bonito, canhão 105, 20 e 10 Depois vai pro Conway do Conway, já pega um 120, bonito, gostoso Depois do Conway, meu filho, a gente chega lá um dia, quiçá, naquele monstro FV4005 Ih, lindo Mas, enfim, guys, é isso Lembrando pra vocês, é que o Gold for Tanks está na descrição Assim como o OnCloud roxo também E todos os seus serviços de TeamSpeak também Beleza, pessoal? Bom, papo tá dado Vamos lá, brincar com essa coisinha aqui bonitinha, que é rápido Parece um chassizinho de Chrome Vambora Aperteu Olá, pessoal A gente não caiu uma partida muito favorável Né? De Tanks o T-8, 7 8, 7 só, basicamente Então, vamos tentar fazer um chassizinho melhor Porque o T-8, normalmente, ó lá O que a gente tem do outro lado Tiger 2 Com arma de 100, pra ele ter 8 ou 105 350 de dano Assim como T-343, com arma de cuidar mais de 400 390, 400 Enfim Minha arma dá 150 de dano Essa é a merda Essa é a grande merda Minha arma dá 150 de dano Mas o reload É um bom reload 3 câncer pra cada lado Não, na verdade, a gente tem 3 câncer E nós temos 2 Valeu, retardo mental Uia, nossa Peguei em movimento Esse bicho aqui Sensacional Tinha um RHM ali Que não dá pra meter a cara ali não Ah, ah Eu pensei Vou atirar não Vou atirar não Vou atirar não Tá maluco Tá maluco RHM ali Tomar uma balada De 700 de dano Aí pro resto da vida Aí Não vou ficar ligado não Aqui a gente tem uma coisa chamada Fuuuuck Recuar porque ficou bolado Ah, eu sento esse pão de dano Ah, não atire em mim não Poxa, eu tô tão bem aqui Porra Parabéns, hein RHM da ponte down A gente pode avançar aqui O Percy pode avançar também Seria uma boa se eu pôr a gente avançar Tá trezão pro nosso time A gente tá puxando muito bem por aqui Nossa, o time inteiro tá Boa paz do time tá aqui na verdade Não vou nem falar com o time inteiro Mas aqui a gente dá pra gente Dá Ele é da mãe Não gosto de você mesmo Puta, que certo crítico na esteira Mas não cachecou Ah, erou De graça Toma essa É de 30 É muito pouco dano Ai, 166 Matado Quebraram minha track 4 Aperta 4 Não vou furar essa frente dele aqui não Ai, peguei, matei Que fofo Mas é isso aqui, cara Não é uma TD De se esconder Eu acho Assim, minha opinião Pela experiência que eu tenho Com a Com o Challenger Não é uma TD Pra ficar escondidinho Out e snipes Não é Opa Mata Obrigado Bulldog Filha da mãe Matei A Art Filha da puta Do Bulldog Tá lá da casa do cacete A gente anda Tá dando uma travada aqui Violenta Muito escondido Para não dar GG Deu ruim Tá alto Deu agora Uma Olha Pai PIG Tá alto Deu ruim, deu ruim, deu ruim pra mim Matei Tava aqui Tava aqui Acertou Acertou, gente Nossa senhora, pra onde foi essa tiro 47 de vida a gente tá como aqui ainda Matamos 3, né Que onda Festa de arromba Ainda vai meter a cara Falta aqui, essa galera aqui A gente vai conseguir fazer mais uma bagunça Não tem como saber que eu tô expontado Porque a minha tripulação tá um cocô Mataram a charioteca Não, mataram o S6, charioteca tá vivo ainda Rapaz, esse bulldog tá malandreoso, hein A gente sumiu Passou lá por trás Passou lá por trás Porra, bulldog Tu não ia fazer isso, bulldog? Qual é a bulldog? Qual é a bulldogito? Olha a tua carita E o S6 com o bulldog é o S6 com o bulldog, acho que é GG pro bulldog Boa, bela kill aqui pro FVU 201 E uau, gente Que partezinha Bacana até Apesar do tier não ter favorecido assim Muito pra nossa vantagem, né Carro um tier equilibrado Foi boa Tanto que eu ganhei Eu sempre preciso de experiência Ai Foi mil e três anos de dano Três kills aí pra vocês Muito bacana Bem bacana Receber o lugar do Matilda Por que que eu quero o Matilda Soviético? Por que que eu quero o Matilda Soviético? O jogo me explica, por favor Enfim, né Guys, olha só Vou jogar mais uma zinha Pra fechar o vídeo Pra ficar bonito Pra ficar bacana Do Challenger Ou TD Né Com essa torre lenta Mas Tá divertidinho de jogar, guys Vai lá, segura que eu volto Puta merda, viu Oxite Xerilete Xerilete Tentar fazer o nosso melhor aqui, guys Caiu um galera aí Com dano alto Com vida alta Tentar fazer o nosso melhor Agora eu vou ficar mais recuado aqui Porque, né O negócio vai ficar Não sei se vai ficar muito bom Pro meu lado Que não Ah, e outra coisa também Como eu falei Talvez a parte de ele ser Como eu falei Ah, eu não acho ele um bom sniper Bom O tiro sai bastante torto E também a tripulação Não tá 100% ainda Então Isso talvez conte um pouco Nossa, o T-49 É regaço Oh, vou seguir o bonde, né Vou seguir o bonde, né Onde comeu, come o bonde Vambora Não é mesmo? Vambora, né guys Vamos de forma organizada Não é ordenada Por favor Cada um só vez Cada um só vez Cada um na Pila pelicinho Cala o tiro T-49 Oi Deixei a minha marca, né Tive que deixar a minha marca Não é mesmo Não sei se ele ficou parado ali Dava, dava, dava Vamos no carro de castigar aqui Ó, Bicinho Oxi Passa aí Obrigado Continue Quebra aqui Não tem problema Não Certo crítico Acho que quebrou o canhão dele Ó, vixi Marinha Caralho Onde é que tá se o 2 e 3 Ah, não Vai Oh, quase, bitch Bounce P-29 Tá morto Aqui não dá pra brincar Ou se quer ajudar no cover 5x2 Puxi masculino Porra De onde Os 80 Tô me acertando Sai, gente Sai Que eu tô morrendo Foi track Foi track Na verdade Não quebra canhão não Foi track Do T-29 Lá Beleza Galera Galera Tá descendo Ah, tá Tô acompanhando Esse maldito 12T Sei que acertei você 12T Eu sei que acertei Eu não vou acertar de novo Acho que acertei de novo Mas beleza Não contou aqui Esperar um pouquinho T-49 Tá tomando umas baletas ali Bela aqui na base dos caras Peguei o T-25T De lá dito Oi Mais um aqui Só explorando Os cantos do mapa Mataram o 12T Agora sim Tô feliz Tô satisfeito 30 mil anos Pra gerar essa torre Eu vi Não deu tempo Pra fechar a mira Oi Esse aí Não vou causar dano nenhum Esse não vou causar dano nenhum Com esse canhão aqui Tier 9 Blindadinho assim Milagro do lado Fazer rir Só sobrou ele mesmo Ele o T-25T Ia se tentar logo ali Guys Oh Quem dizeria hein Apesar de tudo É uma partida Que foi razoável Meio que boa Ele vai ter que sair Pra algum lado Vai tomar 155 aqui Oxi Oi Morreu Droga Poderia ter chegado aqui a tempo Poderia né Mas Opa AT-15 Essa porra é mais lenta Lenda não Lenta E chegou lá do outro lado Bom guys Pelo menos Uma partida Bacana Dentro das nossas possibilidades Dentro do nosso dano Não é lá Essas coisas Se eu tivesse Um Reloso Desimaroto Eu acho que eu acertei Pelo menos um tiro Naquele 12T Eu peguei Então deve ter que puxei e feito Uns milzinhos de dano Aí Sagaz Desperto E duas vitórias Olha só Que diria Não é mesmo Uma pedra na minha frente Não Deixa pra mim Fecha 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 Dano Então é isso Muito obrigado Agradeço a todos vocês Pelo apoio Não foi o melhor da partida Lógico né Mas a gente fez o melhor Que a gente pôde Foram 15 disparos 12 acertos E 10 penetrações É isso Vejo vocês na próxima Valeu E falou